E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Então deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Os melhores tempos, os melhores flows Rapaziada, um tempo que você gosta muito Aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Então deixa nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal E o MuzoloHD, tamo junto É nóis, falou